Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confisserie de Luz, especialista em bolos pintados à mão livre e hoje, como eu prometi na semana passada, eu vou unir as duas combinações de cores frias e quentes e vou pintar um bolo aqui pra vocês. Ah, mas antes eu preciso dar um recadinho. Essa próxima quarta-feira, dia 16, não vai ter live aqui no canal, tá? Porque no dia 18 eu vou estar em São Paulo, na Mara Cakes, lá no stand da loja do Cake Design. Então, aguardo todo mundo que estiver em São Paulo fazer uma visita, assistir minha aula ao vivo, trocar figurinha, bater um papo. Então, aguardo vocês. E só mais um recado. No final desse mês, agora de outubro, eu vou dar quatro aulas gratuitas aqui no canal e eu vou explicar passo a passo toda a montagem do bolo, desde a massa, recheio, cobertura com ganache, cobertura com a pasta americana, até a parte da pintura. Se você tem interesse em participar dessa aula, clica aqui embaixo no link que vai estar na descrição. É um grupo do WhatsApp. Lá eu vou passar todas as informações sobre horário, material que você vai precisar, enfim, todas as informações sobre esse curso. Então, dado o recado, agora eu vou voltar pro vídeo de hoje. Bom, como eu falei, eu vou trabalhar misturando as cores quentes com as cores frias e agora vou mostrar um pouquinho do material que eu vou usar. Eu vou trabalhar ele bem aquarelado e eu gosto de trabalhar com esses pincéis mais largos. Esse aqui é o número 20, tá vendo? Ele é bem macio. É importante o pincel ser macio pra trabalhar na pasta americana e não arranhar a pasta. Esse é o número 20. E alguns menores um pouco. Esse aqui é o número 14, também retinho. E pro detalhe, eu vou trabalhar com esses pincéis longos. Então, esse aqui é o número 5. E os menorezinhos, esse é o 00, que eu gosto bastante, que eu uso bastante ele aqui no canal. Ele é longo também. Ele agora, ele fica assim, todo arrepiadinho, mas quando molha na tinta ele fica bem fininho. E os corantes, são esses corantes da Ed Boat, eles já estão até bem gastos, tá vendo? Eu uso ele bastante. Se você quiser comprar, tem o link aqui embaixo também na descrição, é da loja do Cake Design. Lá tem todas as cores que você precisar. Então, vamos trabalhar. Então, como o nosso primeiro vídeo foi de cores quentes, eu vou começar com as cores quentes aqui em cima. Então, vou mesclar todos esses tons, bem aquarelado. Olha, eu tô trabalhando com bastante álcool, pra ficar bem diluído. E mesclar uma cor na outra, que é o intuito aqui da situação. E aí, tá vendo? Mesclando o amarelo com o vermelho, eu já cheguei no alaranjado. Agora, eu venho aqui bem amarelo. Vou pegar o rosa agora. Magenta. E quanto mais álcool eu colocar, mais a transição vai ficar completa. E esse desenho, ele realmente fica bem interessante, quanto mais diluído, pra fazer esse efeito de fato. Por isso que eu peguei outro pincel, pra poder fazer essa mistura. E aqui, quanto maior a copa da árvore, mais bonita essa árvore da vida fica. Repara que eu tô fazendo um movimento circular, e deixando a tinta realmente ter vida própria. Então, eu venho aqui com mais álcool. Não precisa se preocupar se tá certinho, se o desenho tá borrado, se não tá. Aqui, o intuito realmente é ficar aquarelado. Agora, pra fazer o detalhe dos caules, eu venho com esse pincel mais fininho. Aqui, eu vou fazer em preto mesmo, pra poder fazer o contraste das cores. Então, eu venho rodando o pincel. Quanto mais movimento, mais natural esse galho fica. Aqui, não tem problema ficar tremido, ao contrário. Quanto mais tremido, mais bonito. Faz galhos menores, galhos maiores, bem irregular. Pra parecer que realmente a copa tá bem repleta de galhos. Pra baixo, a gente segue com o pincel também longo, mas um pouco maior. E repara que eu tô com bastante álcool. Então, a gente consegue fazer essa transição. Como se realmente tivesse uma sombra aqui no tronco e um movimento dela. E conforme eu vou girando, eu consigo fazer o movimento de todo o tronco. Agora, eu vou mudar o ângulo pra vocês verem a parte de baixo. E agora, então, as cores frias. Então, eu vou mesclar aqui toda essa base. Nesse caso, como é uma base, eu não vou me estender tanto. Eu só vou espalhar pra fazer realmente a parte da raiz. Posso subir, inclusive, aqui um pouco. Se escorrer, fica bonito, não tem problema. Tá vendo? Deixar a gravidade agir aqui é bacana, nesse caso. E agora, eu vou criar um roxo e acrescentar também desse lado aqui. Eu particularmente gosto muito desse efeito. Às vezes, eu faço de propósito. Realmente, pra cair. Deixar naturalmente cair essa proporção. Deixa a tinta agir realmente da natureza dela. Aí, a gente coloca só mais um pouquinho do álcool. E aí, pesa e vai seguir o seu caminho. Vai seguir o curso. Fazer isso no azul aqui também. E aí, a gente vem finalizando com as raízes. Algumas maiores. Quando eu vou desencostando o pincel, automaticamente vai ficando mais fino. E a mesma coisa, como eu falei, não precisa ser retinho. Ao contrário, quanto mais tremido, mais bonito fica. E aí, vamos lá. Repara que eu quase não estou encostando o pincel no bolo, é só mesmo a pontinha e deixando essas raízes mais finas na ponta. Eu vou aproveitar e vou colocar mais uns toquezinhos aqui, só umas leves gotinhas, como se fossem algumas folhas caindo. E é legal fazer isso em todas as cores. E esse foi o resultado do vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu queria unir essa parte das cores quentes com as cores frias, então por isso eu comecei aqui na copa da árvore com as cores quentes, mas vivas e vibrantes, e na parte de baixo as cores frias, que foi o vídeo da semana passada, esse foi o vídeo da semana anterior, e claro, unindo tudo com a árvore da vida, que eu acho que é bem simbólico aqui pra gente. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações, porque vira e mexe tem vídeo novo, pode surgir uma live, então fica atento aqui no canal, ativa esse sininho. Ah, e não esquece também de me seguir lá no Instagram, o link também vai estar aqui embaixo na descrição, é com o Fisserri Delu, e eu aguardo vocês na próxima semana. E depois a gente troca um papo, bate uma... não, troca um papo, bate uma figurinha. A partir do dia 28, eu vou... 28? E depois a gente troca um papo, bate uma... não, troca um papo, bate uma figurinha de novo. E como eu promotei... promotei não, né?